Uma curiosidade que eu tenho, um bispo auxiliar no marco de Ossésio como Rio de Janeiro, como que se faz? Se divide por setores? Hoje o senhor estaria responsável por qual setor ou indicação do próprio arcebispo, do cardeal? Como que funciona? Porque tem vários lá, não é? Dom Orani é um arcebispo sinodal. Ah, é? Tudo em reunião, discutido ali. A primeira sinodalidade lá é assim, você é eleito bispo, você vai para uma reunião antes de ser ordenado, e os que já são bispos dizem o que não querem fazer mais e passam para você. Olha só! As primeiras tarefas. O novato é que recebe. Ele chegou por último, não tem direito de ir na janelinha. Está livre isso daqui, está livre isso daqui, está livre. Não, tudo é muito conversado, se olha inclusive as habilidades da pessoa, a experiência que o bispo tem, a formação que tem. Então, diferentemente de outras dioceses, onde tem auxiliares, e às vezes um auxiliar fica responsável e mora lá num setor e acompanha aquele setor em todos os seus aspectos, o Rio de Janeiro não é assim. Nós moramos todos juntos, praticamente, tem um que mora numa paróquia. Nossa, comunidade. Exato, um mosteirinho episcopal. Um mosteiro mesmo. O arcebispo é... Daquele mosteiro ele é abade. Ele é o abade, claro. É o abade da casa do Palácio São Joaquim. Todos os ofícios das horas e alguns momentos. Alguns momentos. E dedicamos um dia para ficar juntos, inteiro dia, em reuniões e convivência. Reuniões, que os assuntos nunca terminam, fica de uma semana para a outra. Todas as quintas-feiras. Bom, mas voltando. Então, por exemplo, nesse momento, como está faltando três auxiliares no Rio, eu estou responsável por três... Nós tomamos doze vicariatos. Eu estou com três. Uma enchieta, que ela pega parte da pavuna, do enchieta, do cacari. É uma parte bem desafiadora da cidade do Rio. O vicariato Leopoldina, que também é um vicariato grande. E o vicariato urbano, que é o centro antigo do Rio de Janeiro. O ideal era a gente ter um, para poder acompanhar bem os padres, as reuniões de forania. Exatamente, seria um bispo auxiliar para cada vicariato. Esse seria o ideal, para acompanhar efetivamente os padres. Sobretudo os padres, imagine, que estão dentro de regiões de favelas, daquelas comunidades desafiadoras. Se o bispo não está presente com frequência, se não acompanha, se o padre não se sente também apoiado por aquele que tem que fazer a figura um pouco de seu irmão mais velho, no caso do auxiliar ou do pai, como é o caso de Dom Orani, pode se desgastar muito no trabalho sacerdotal dele. Estamos ótimos padres, mas a gente tem que fazer a parte da gente, acompanhá-los. Então, o ideal para fazer um bom acompanhamento, cada um num vicariato. Estou em três, assim, extraordinariamente. E depois tem também aspectos da vida da arquidiocese que cada um de nós acompanha. Do aspecto central, por exemplo, eu acompanho a economia, acompanho o tribunal eclesiástico. Depois tem as organizações pastorais, eu acompanho a iniciação à vida cristã, cristã, a missão, e algumas outras coisas mais. Além de continuar dando aulas. e também com todo o trabalho ligado ainda ao Vaticano. Sim. Como chama? Teologia Internacional. Comissão Teológica Internacional. Até hoje o senhor está também nessa comissão, faz alguns trabalhos. Ela é nomeada por cinco anos. Cinco anos. No grupo anterior, foi em 2014, passou de cinco, porque tinha a comemoração dos 50 anos desse organismo, passou para seis. Depois veio a Covid, ficou sete. Aí fomos nomeados para mais cinco. Mas eu fui nomeado para a comissão pouca semana, renomeado, poucas semanas antes de ser nomeado bispo, antes de passar pela mesa do Papa, a nomeação de bispo. Não poderia, o contrário. Um membro da comissão pode ser nomeado bispo. Um bispo não pode ser nomeado membro da comissão. No meu caso, eu não era nomeado ainda, então fui renovado na comissão teológica, depois nomeado bispo, aí vou até o fim, cinco anos. Mais dois, mais três. Mas que coisa. Depois saia. Uma coisa que o senhor citou agora sobre a questão da vida pastoral nessas áreas periféricas de favela do Rio de Janeiro. Existe espaço para a igreja nesses lugares? Existe possibilidade da igreja estar presente de uma forma direta, falando mesmo, por exemplo, a realidade do tráfico, a realidade das facções e dessas coisas? Eles dão espaço para que a igreja possa fazer um certo trabalho? Ou precisa de um caminho pastoral, especial para que isso possa acontecer? Tem limitações, porque às vezes tem disputas de território, às vezes tem a entrada da polícia, tem o risco dos tiroteios, então tem bastante limitações, nesse sentido aí, esporádicas. No cotidiano, eles não põem limitações para nós, nos veem identificados com o colarinho, às vezes a gente vai com a batina, a maioria das vezes para entrar nas comunidades, como eu não sou conhecido no Rio, assim, para todo lado, costumo ir de batina. Tem até uma história curiosa, eu estava indo celebrar a missa, no primeiro sábado do mês, eu costumo ir em igrejas dedicadas à Nossa Senhora, então fui na Piedade, numa igreja antiga, até celebrar fora dela, que é uma antiga capela de Nossa Senhora da Piedade, tem que passar por uma restauração, eu estava indo, a missa ia ser às oito da manhã, então era 7h40, numa das esquinas que eu virei um menino, devia ter uns 16, 17 anos, 15 talvez, bermudinha, camisa de um time, não é o Flamengo, no ombro, e me parou com uma pistola, não é, uma semiautomática, Glock, me parou bem na esquina, virando a esquina, baixei o vidro, não era a área totalmente dentro de comunidade ali, aí ele me falou, me leva lá na praça do Rio Comprido, eu virei para ele assim, segurei a cruz, e falei, meu filho, estou indo rezar uma missa, daqui 20 minutos a minha missa, ou, tu é padre? Sou, desculpa seu padre, só bênção seu padre, mas que coisa, mudou na hora, uma das historinhas, tem outras, mas essa é uma delas, então tem coisas assim, tem situações em que a gente se vê na mira, Dilma, Dom Oraní já foi assaltado três vezes, graças a Deus escolhem só ele, coitadinho, mas enquanto isso eu estou livre, entendi, e o pior foi o graças a Deus, é, porque Deus já sabe como fazer, eu ainda teria que aprender, como que hoje o senhor analisa, os encaminhamentos atuais da congregação da doutrina da fé, através do novo cardeal que está lá, e a partir do momento que o senhor tem ligação e contribui, como que as coisas vêm chegando de lá para cá, e caindo ao coração do Dom Catelano. Conheci Dom Victor Fernandes no sínodo de 2014 e 2015, eu fui como secretário de Dom Raimundo, que era um dos presidentes do sínodo, e Dom Victor Fernandes já estava como membro do sínodo, trabalhando na equipe de redação, inclusive, e ele como cardeal e prefeito daquele de Castelli, eu me encontrei apenas uma vez, durante uma semana, que foi a nossa reunião da Comissão Teológica Internacional, fim de novembro do ano passado. Se criou bastante polêmica, por causa de alguns escritos de juventude dele, Bestame con los besos de Tuboca, e teve um outro livro que nem teve edições mais recentes, publicados no México, sobre a relação entre o amor erótico e a espiritualidade, eu não li nenhum desses dois livros, então eu não posso dizer nada sobre isso, posso dizer o que ele mesmo diz, ele diz, alguns anos depois que escrevi isso, eu já não escreveria mais, eu amadureci meu pensamento, eu acredito nas pessoas, eu acredito que uma pessoa pode começar de um jeito, eu mesmo amadureci e tive mudanças importantes em minha vida, eu acredito no cardeal Victor Fernandes, e acredito nas boas intenções dele, o pessoal critica por causa de um dos documentos recentes da congregação do Dicastério, que foi querido explicitamente pelo Papa, ele cumpriu a tarefa de preparar a publicação daquele documento, inclusive com um tempo muito rápido, veja que o documento último que foi publicado, demorou cinco anos para ser publicado, mas aquele um o Papa Francisco especificamente queria de modo mais veloz, queria com pouquinho tempo, saiu e deu bastante repercussões, o próprio cardeal teve que dar entrevistas, é questão das bênçãos que estamos falando, por fim o Papa foi na congregação, no Dicastério, eu ainda fico falando congregação, foi no Dicastério em janeiro, como todo ano tem uma plenária, uma reunião plenária, o Papa recebe, e desse ano o último, penúltimo parágrafo, o último é de despedida, penúltimo parágrafo daquele discurso, o Papa diz num parágrafo o que ele quis com aquele documento, que todas as pessoas, não importa em que circunstâncias se encontrem, se sintam acolhidas pela igreja, e encorajadas pela igreja, a fazerem um caminho de amadurecimento, para que a sua vida corresponda cada vez mais ao desígnio de Deus, e que aquela bênção não é dada para casais específicos, como casais, mas para as pessoas, veja só, no cristianismo primitivo, no tempo clássico do catecumenato, séculos 3, 4, qualquer pessoa, de qualquer profissão, podia iniciar o catecumenato, ela ia recebendo, inclusive, orações, exorcismos, que tem um sentido distinto do exorcismo, da expulsão de possessão, é para, sim, para abandonar o pecado, a presença do mal na própria vida, enquanto pecado, não enquanto possessão, recebia, então, orações, exorcismos e bênçãos, significa que, no cristianismo primitivo, muito provavelmente, pessoas, em situações muito variadas, receberam essas bênçãos, elas passavam de etapa, e vinham a ser batizadas, quando tinham superado, as coisas que eram incompatíveis com a fé, e enquanto não, elas permaneciam no catecumenato, por um, dez, mais anos, até o fim da vida, como é o caso do imperador Constantino, por exemplo, e era muito claro, para os padres da igreja, para a igreja como um todo, que o catecumeno já é membro da igreja, e podia participar da vida da igreja, segundo a disciplina da época, até o fim da liturgia da palavra, então, não me causa estranheza, que a gente possa, de modo pastoral, privado, sem publicidade, sem fotografia, quem fica fazendo com publicidade, fotografia, já tem outras intenções, que a gente possa receber pessoas, em segunda união, pessoas homoafetivas, que estão convivendo, e querem fazer um caminho cristão, e nós vamos acolhê-las, para ajudá-las, claro que a meta, sempre será, a de que possam, transformar aquele relacionamento, numa amizade, casta, numa amizade, casta, essa é a meta, até que não cheguem na meta, o que a igreja tem para eles? misericórdia e acompanhamento, não condenação, só Deus pode condenar, as pessoas por motivos morais, então veja, o Victor Fernandes, nem foi ele que quis, esse documento propriamente, foi o Papa, mas ele se tornou maculado, para certos grupos, por conta disso, eu compreendo, desse modo, olha, eu, na sua assessoria, preparando esse podcast, falei, será que ele vai me fazer, perguntas vexadas? se você não fez, fui eu que fiz, nem a mim mesmo.